Olá, amante do terror. Acredito que não existem pessoas nesse mundo que já não tenham ouvido falar pelo menos uma vez nos Teletubbies. O quarteto principal dos Tubbies ficou famoso nas televisões do mundo inteiro, apresentando um show infantil que as crianças adoravam, ficando horas na frente da TV assistindo a série. E por mais que com o tempo eles ficaram meio esquecidos, eles nunca saíram da mente do público, com todos tendo gravados no fundo da mente a imagem daquelas quatro criaturinhas adoráveis que viam quando crianças. O objetivo dos Teletubbies era entreter e educar crianças em idade pré-escolar. A série foi criada para ajudar as crianças a aprender e desenvolver habilidades básicas, como linguagem, cognição, movimento e coordenação. Eles vivem em um mundo mágico, onde eles interagem com objetos animados e se envolvem em atividades divertidas. O programa usava uma combinação de narração, música, repetição e elementos visuais coloridos para atrair a atenção das crianças e ensinar conceitos simples. Então saiba que se hoje você achar meio bobo tantas cores e tantas repetições, é por causa que é exclusivamente feito para um público mais infantil. Deixe-me te contar o outro lado da moeda, um lado mais sombrio, que as crianças definitivamente não deveriam ver, porque, com toda certeza, iriam desenvolver vários traumas, ou, no mínimo, iriam ter pesadelos com os rostos terríveis dos Tubs infectados. Mas, vamos por partes. Do que eu tô falando? Boa parte da internet já deve ter ouvido falar, ou mesmo, já deve ter jogado alguma vez um fangame que um dia já foi considerado uma cópia de Slenderman, The Eight Pages. Slendy Tubs. Hoje em dia, Slendy Tubs já não é considerado mais uma simples cópia. Ele é uma franquia, com uma história própria, contada através de vários diálogos e notas encontradas enquanto você vaga pelas terras dos Tubs. Tubs, enquanto tenta não ser morto pelos mesmos, sobrevivendo a todo custo e tentando pegar os Tubs Custards. A premissa anterior de Slendy Tubs, como eu disse, era somente ser mais um fangame baseado em Slenderman. Mas, com o tempo, essa franquia passou a mudar e ficar um pouco mais complexa, trazendo uma teoria bem macabra por trás daqueles rostos inocentes e adoráveis dos Teletubbies. Comecemos então por quem somos nós, quem é o protagonista principal da história. Aposto que alguma vez, vendo alguma gameplay ou então jogando, você já se perguntou quem era o personagem que você estava controlando. Pois bem, eu lhe apresento o Guardião. O Guardião também é um dos Tubs, e como o nome diz, ele é encarregado de proteger os Tubs e monitorar o quarteto principal, aquele que aparece na TV. Tinky Winky, Dipsy, Po e Lala, ao mesmo tempo em que esse quarteto servia para experimentos do Guardião e da inteligência artificial chamada Nono. Existem outros Tubs designados em experimentos com um grupo de personagens chamados Coldmen. O problema é que as únicas menções sobre esses Coldmen são em notas bem escassas e bem enigmáticas. Falando de maneira clara, não sabemos quase nada sobre eles. Os Tubs são seres humanoides biológicos criados artificialmente por máquinas chamadas de Creation Machines, com um propósito que eu não consegui identificar, além de servirem de sujeitos de experimento ou de serem aqueles que fazem experimentos, com exceção do quarteto principal que eram apresentados na TV. E outra coisa que vai ser de suma importância também é o principal, ou mesmo o único alimento dos Tubs, o Tubby Custard. Isso é basicamente creme de leite adaptado para esses seres, que o consomem diretamente por um pote prateado. Não se sabe como era a aparência dele, mas provavelmente ele só é rosado e brilhante agora por conta da infecção. Que infecção é essa? Bom, partiremos do princípio, onde a hora da refeição do quarteto principal havia chegado. Tinky Winky aparentava estar passando mal. E, de estar passando mal, foi para um estado de fúria inexplicável e incontrolável, querendo machucar tudo o que via pela frente. O que não era do feitio dele, na verdade, de nenhum deles, já que todos costumavam ser carinhosos e amáveis. Mas não acabou por aí. Porque no acesso de fúria e selvageria, Tinky Winky ganhou uma força tremenda, inimaginável, suficiente para matar os outros três. Sem Tinky Winky, o Teletubbie roxo, matou os seus três amigos. Isso depois de consumir aquele custard. Depois disso, sua aparência ficou completamente distorcida, seu rosto tomando uma forma aterrorizante, com um único objetivo. Matar todo o organismo vivo que encontrar na sua frente. E é aí que entra o guardião. Ele suspeitava, ou tinha certeza, de que o problema estava justamente naqueles custards. E, como tal, precisava buscar todos que pudesse. Porque, como não tinha uma cura, talvez estudar a composição daquele vírus que nos infectou pudesse o ajudar a criar um anticorpo potente o suficiente para curar os Tubs, mesmo em um estado mais avançado. Como quando foi quando Tinky Winky absorveu outro custard, e se transformou em uma criatura monstruosa gigante. E é aí que começam os eventos do primeiro jogo, onde você controla o guardião, e o objetivo é coletar todos os Tubs Custards espalhados por todo o mapa, enquanto é perseguido pelo Tinky Winky infectado. Depois de coletar os Custards, o objetivo do guardião era entrar em contato com os militares. E, para isso, precisou passar por diversos eventos. Eventos esses que eu não vou detalhar aqui, porque não é necessário. Se quiser saber sobre toda a jornada do guardião, vai ser necessário assistir alguma gameplay. Ou então jogar por si mesmo. Se tiver coragem, claro. No caminho, ele se deparou com os outros três Teletubbies que haviam sido mortos por Tinky Winky. E, quando for falar sobre a própria ficção, eu vou explicar como os outros três que haviam sido massacrados pelo seu colega estavam vivos, porém infectados pelo vírus misterioso. De qualquer forma, quando o guardião ganhou a batalha contra o announcer, conseguiu comunicação com os militares, que também são Tubs, só que com armamento pesado, conduta militar e, claro, um exército. E, logo após entrar em contato com os militares, prosseguiu em direção aonde Non-Do estava. É então que é nos revelado quem estava por trás da infecção. E o motivo pelo qual fez isso? Non-Do revela por si mesmo sua traição, que foi ele quem adentrou os locais de armazenamento e infectou os Custards com esse vírus. A velocidade da infecção vai oscilar dependendo de quem foi infectado. Por isso que Tinky Winky recebeu os sintomas muito antes dos outros três. Mas, de qualquer forma, depois da infecção ser completa, o infectado vai morrer. E, logo então, vai ressuscitar com uma aparência horrível. E comportamentos mais horríveis ainda, com o único objetivo de matar tudo e todos à sua volta, exceto por outros infectados. E, aparentemente, não importa se o indivíduo morrer antes de ser infectado por completo, pois ele iria ser de qualquer jeito. Por isso que os outros três, Lala, Dipsy e Poe, foram encontrados vivos, porém infectados, mesmo depois de terem sido aniquilados por Tinky Winky. Ou seja, esse vírus com certeza não é de brincadeira. Pra conseguir ressuscitar um corpo morto e ainda dar uma força e agressividade descomunal a ele. Mas, por qual motivo Nuno faria isso? Por que essa traição aconteceu? De acordo com ele mesmo, as máquinas cometeram erros quando criaram os Teletubbies. Elas os fizeram fracos. Teletubbies têm mentes limitadas e as suas emoções são suas fraquezas. Elas estão os limitando da verdadeira grandeza. Eu só estou removendo esses limites. Ou seja, Nuno acreditava que as Creation Machines estavam criando Tubs fracos com mentes e corpos limitados. E o limite eram suas emoções, que de acordo com ele, os impedia de alcançar a verdadeira grandeza. Então, ele infectou a fonte de alimento deles com esse vírus, que tiraria suas emoções e qualquer outro rastro de bondade. Assim, eles alcançariam seu verdadeiro potencial, se tornando verdadeiros monstros. E não contente com isso, ele quis garantir que mais nenhum Tubby fraco iria nascer. Então, infectou as próprias Creation Machines. E com isso, todos os que nascessem a partir daquele momento iriam nascer infectados com o vírus. Isso deu início aos chamados New Burns, Os Recém-Nascidos Os New Burns, como dito, são Tubs recém-nascidos que já foram concebidos infectados com o vírus. E tem algumas diferenças notáveis para os Teletubs normais. Eles não têm antenas, não têm TV na barriga e não têm pelos, revelando uma pele pálida, com veias saltando e toda enrugada, revelando sinais claros de desidratação. E assim que os New Burns nasceram, eles foram liderados pelo General New Burns para um ataque a todos os organismos vivos em todas as áreas possíveis. Como um exército, eles saem por aí caçando todo e qualquer ser vivo não infectado. E curiosamente, existem New Burns que estão afastados do exército, perdidos. A única coisa que esses sabem fazer é chorar, porque afinal, são Recém-Nascidos. E assim como os Recém-Nascidos humanos fazem, eles choram. Agora voltando para o Nono, ele deu duas alternativas para o Guardião. Se juntar a ele, ou ser morto por pó. E é nesse momento em que temos quatro finais possíveis. No primeiro final, o Guardião aceita ir junto de Nono e aceita tomar o Custard infectado. Assim se tornando um Guardião infectado. No segundo final, o Guardião aceita ir junto de Nono, mas recusa a tomar o Custard e é empurrado no tanque da substância. Assim, vai perder as suas pernas ao mesmo tempo em que se torna um infectado, virando uma outra espécie, chamada de Crawler. No terceiro final, o Guardião recusa a ir junto de Nono e acaba sendo assassinado brutalmente por Po. E no quarto final, o Guardião recusa ir junto de Nono e consegue matar Po, logo em seguida, destruindo Nono, o que seria o melhor final de todos.